Você vai ouvir Cacu capítulo 137, Deus visitando a América Latina. Carta que o profeta Cacu Filipe escreveu a partir de sua casa em Katadji, aos 4 de agosto de 2019. Extraído do livro do profeta Cacu Filipe, o único profeta verdadeiro, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, em cumprimento do clamor de Mateus 25, 6, para a salvação da nossa geração. Cacu capítulo 137, Deus visitando a América Latina. Carta que eu, o profeta Cacu Filipe, prisioneiro até 20 de maio de 2021 por causa do Evangelho de Cristo, dirigi a partir da minha casa no domingo de manhã, dia 4 de agosto de 2019, para todos os habitantes da América Latina. Todos vocês, homens e mulheres, pequenos e grandes da América Latina, escutem-me até o fim, e tirem as suas próprias conclusões da minha mensagem, porque essa é a maior decisão da sua vida na Terra. E mesmo quando vocês não estiverem mais na Terra, essa decisão irá segui-los à sepultura, até o último julgamento diante de Deus, e até na eternidade, em virtude do mandato e da comissão do anjo de 24 de abril de 1993, e das palavras que eu recebi do Cordeiro, eu fui enviado à Terra como sendo a salvação e o caminho da vida eterna. Desde 2002, eu falo da parte de Deus, para que qualquer que crê em mim e me siga, tenha a vida eterna. E já em 23 línguas, esta mensagem vinda de Deus através de mim, alcança cada habitante da Terra. A minha missão é dizer fielmente o que eu recebi de Deus, e assegurar que antes da minha morte, toda a humanidade ouça que a salvação hoje, é apenas a minha mensagem, como foi para cada profeta em seu tempo. Todo o resto são imitadores que vieram depois de mim, com falsificações e plágios da minha mensagem. Eu estou feliz por ter permanecido firme nos vários lugares onde eu fui arrastado pela polícia, e pelos tribunais, com algemas por causa da minha mensagem. Como eu relatei em várias pregações, eu cumpri a visão. Eu trouxe muçulmanos para mim, mesmo aqueles de países árabes, budistas, hindus. Eu trouxe para mim brancos, negros, e homens de todas as raças, e línguas da Terra. Como eu vi na primeira visão de 1993. O meu único arrependimento, é que Deus não me deu a oportunidade de expulsar José Branham. Eu Aldfranc, e todos os pastores branhamistas do seu sacerdócio. Depois de Israel, a Europa foi a Terra que recebeu Deus. E Deus deu a Europa o reinado e domínio sobre todos os habitantes da Terra. Mas na Terra da América, seu grande mal foi a produção de grandes sedutores como Billy Graham, Oral Robert, Tommy Osborne, Rick Warren, Patty Robertson, Joel Osteen, Kenneth Copeland, e Benin, sob o patrocínio de William Branagh, para corromper a Terra. Sedutores e mágicos recitadores de versículos bíblicos. E depois dos Estados Unidos no tempo do entardecer. Deus devia visitar a América Latina antes da meia-noite, segundo Marcos 13 e 35. Mas Deus veio para a África Negra. Porque o sinistro Edir Macedo e sua Igreja Universal do Reino de Deus. Iriam fazer muita maldade para a Terra sob as aclanações da América Latina. Mas o Relâmpago devia ir de volta para a América. E vir de volta para a África. Em seguida, ir para o Maghreb. E finalmente para a Ásia. Mas, também, o que é das descendências dos negros deportados para a América. O Brasil tem 48% de negros. Mas das 14 congregações do Clã Morda Meia-noite no Brasil, não há mais do que 20 negros. Nas 5 congregações do Clã Morda Meia-noite no México, não há algum negro. E um africano negro na América, pode me perguntar se é um branco que eu vou enviar para batizá-lo. E quando eu respondo que é um negro, ele não me liga mais. Há racismo dentro da mesma raça. E os negros são mais racistas que os brancos. Mas quando o culpado é a vítima, o melhor julgamento dos homens, é dar razão ao culpado. O que os negros africanos esperam de Deus, é que ele lhes envia esse monque em Bangu, que irá andar diante deles contra o demônio deles, que é o homem branco. Alguns negros até oram contra mim em suas igrejas. Mas eu sou um profeta que veio de Deus para a terra. Para a salvação de negros e brancos. E é isso que o lembram. Esse grande profeta vindo de Deus, faltou. A América Latina e a África Negra também queriam se beneficiar de seu dom de cura. Mas ele não queria perder o favor dos empresários do Plano Evangelho. Muitos dos quais eram racistas. Como os mormons e as testemunhas de Jeová. E como um sacerdote egípcio. William Branham gostou da companhia de Billy Graham, Oral Robert, Tom Eusborne, e todos aqueles mágicos do Egito que Elias poderia ter matado em 1ª 6.18. E quando ele veio para a África do Sul, foi por causa da comunidade branca da África do Sul, as ovelhas perdidas da casa da Europa, e foi em pleno apartheid. Mas ele nunca ousou condenar o apartheid. Ou mesmo mencioná-lo. William Branham não permaneceu em silêncio face ao racismo, a segregação racial, e o apartheid. E uma vez, os membros da Ku Klux Klan haviam pagado suas despesas hospitalares. É como se um comitê de homossexuais pagasse pelas minhas contas hospitalares. Para a Ku Klux Klan. Os negros são os descendentes diretos do adultério de Eva com a serpente, no Éden. E devem ser expulsos da América. E William Branham teve como pastor. O muito sinistro Roy Deves. Ex-chefe e porta-voz da Ku Klux Klan. E de 1925 a 1931. Ele foi o pastor associado de Roy Deves. Contudo, nessa terra de América, é um profeta que deve reunir os brancos e os negros debaixo das suas grandes asas. É um profeta que deveria reunir, debaixo das suas grandes asas, os filhos de Siting Bull, e Jerônimo, e os filhos de Abraham Lincoln, mesmo que esse profeta deve se encontrar sozinho contra todos. Um só Deus criou todos nós. Mas foi Satanás quem nos dividiu com as riquezas, as religiões, e o racismo. Um dia, um negro africano estava sangrando no nariz, na rua de um país árabe, e perguntou pelo hospital. E um árabe que esteve lá indicou-lhe o hospital. E, tendo chegado ao local indicado, era o cemitério de estrangeiros. E foi o guarda do cemitério que lhe deu a indicação correta do hospital. Mas um profeta, é o pai que pode juntar esse árabe racista com esse africano negro. E um dia, Deus teve que enviar um profeta negro para toda a humanidade. E que brancos tiveram que acreditar nele para que os racistas fossem condenados no último julgamento. E é isso que William Bran não faltou. Mas por que Deus não visitou a América Latina depois de William Bran não? Segundo Marcos 13 e 35, depois do entardecer, vem a noite. Mas o que dizer da imensa América Latina? Que é o verdadeiro tempo do entardecer. Segundo Marcos 13 e 35, os Estados Unidos é a Inglaterra do exterior. Eles são europeus. E William Bran não foi um irlandês. Os Estados Unidos está entre o tempo do meio-dia, e o tempo do entardecer. Os Estados Unidos e a América Latina. É como a África do Sul com dois povos. Por duas vezes. Fui conduzido para observar a trajetória do Nilo, da Amazônia, e do Eufrates. Mas eu não entendi. E eu estava prestes a dizer, Senhor, eu não entendo. Quando eu vi vários pontos em espírito, e uma luz atravessou os pontos, não numa linha reta, mas num movimento giratório, eu peguei o mapa da Europa, e marquei todos os grandes profetas mensageiros que Deus enviou à Europa, como Wycliffe, João Luz, Lutero, Zwinglio, Calvino, até William Bran não nos Estados Unidos. Cerca de 20 profetas maiores, porque eles tinham mensagens. E em seguida, eu os liguei, começando em Israel, segundo as suas datas de profecia, e estava progredindo em uma espécie de espiral, num movimento giratório. E fiquei de pé e gritei. Aleluia! O mistério, é que o relâmpago de Mateus 24-27 está avançando num movimento giratório, como um redemoinho. A terra gira em volta do sol, inclinando e girando sobre si mesma. Todo o universo está em movimento. E isso produz muitos fenômenos, como os eclipses. Alguns ocorrem a cada 40 anos ou 700 anos, ou 2.000 anos. Tudo isso é a palavra de Deus. E é em nome dessa lei, que é possível que depois dos Estados Unidos, Deus possa levantar um profeta na África Negra. E depois um profeta na América Latina. É como a trajetória de um turbilhão. Ou a trajetória da coluna de fogo. Esses são os fenômenos do movimento do Espírito de Deus, no imenso plano da salvação, desde o Oriente. A boca de Deus é um profeta vivo. Mas os filhos do diabo não precisam de profeta. Eles preferem mágicos e políticos, como Billy Graham, Guilherme Maldonado, Edir Macedo, Luiz Palau, e Alberto Moutesi, para levá-los ao inferno. Eles não sabem que uma pregação bíblica, é um curso de história. Eles não sabem que um milagre que os conduz à Bíblia, ou a uma religião, ou a um profeta morto, é uma magia de Satanás. Mas nessa confusão, existe uma posteridade na América Latina que ama Deus. Os Estados Unidos está esfriando-se como a Europa. E alguns grandes pregadores como Billy Graham, Oral Robert, e Tom Osborne. E na América Latina em que se deve procurar agora. A América Latina está atualmente na situação em que se encontra uma região do mundo quando Deus vai levantar um profeta lá. Esses eventos satânicos precedem sempre a vinda dos verdadeiros profetas de Deus. Como o profeta Elias viu em 1 Reis capítulo 19, versículos 11 a 13. Ventos fortes de um são terremotos e fogos de espíritos santos com os filhos do diabo. E em seguida, Deus vem com uma voz suave, uma mensagem profética. O clamor da meia-noite avança, e avançará em todos os lugares. Mas esse avanço do clamor da meia-noite na América Latina é uma graça especial de Deus. Quando Deus visitar a América Latina, será por um filho da América Latina. E todos os filhos de Deus em toda a face da terra, virão a ele antes da sua morte. em João capítulo 4, a posteridade de Deus entre os samaritanos havia se alegrado com a luz que havia sido enviada apenas aos judeus. Eu não sou o profeta enviado aos latino-americanos. Como o Senhor Jesus Cristo não foi o profeta enviado aos samaritanos. Mas hoje, todos os filhos de Deus na terra devem se alegrar em minha luz. Eu comecei a pregar em 8 de julho de 2002. E em 2012, o Brasil foi o primeiro país da América a receber a minha mensagem de um pastor branamista chamado André Lima. Ele começou a pregar nas ruas do Brasil com o velho pregador Manuel Santana. E houve vários grandes pregadores, como os evangelistas Luiz Alberto, Clóvis Alves, Wellington Oliveira, Sebastião Ferreira, os pastores Luiz Carlos, Ricardo Moura, Tiago da Silva, Deltamar Costa, Maurizan Alves, e Kleber Santos. O apóstolo André Lima viajou várias vezes para fazer batismos em quase toda a América Latina. Uruguai, Paraguai, Peru, Chile, Argentina, México, Honduras, e Equador. depois do Brasil, a Colômbia recebeu a mensagem. E houve grandes pregadores tais como Franco Reis, Oscar Moreno, Gerardo Bastidas, e vários outros pregadores. A mensagem alcançou os países da América Latina mais rápida que a África. não há lugar no mundo onde não haverá crente do clamor da meia-noite. Eles virão até que no dia da minha morte, a porta do céu para esta geração esteja fechada. porque alguém não pode ser salvo no lote de um profeta após a morte desse profeta. E grandes servas de Deus foram destacadas. em Honduras, em Honduras, primeiro foi uma mulher branca chamada Valdina Rosales que acreditou em mim, e que testemunhou ao seu redor, e depois chamou o apóstolo André Lima para o seu batismo. No Paraguai, também era uma mulher branca chamada Rosa Riveros que acreditou em mim primeiro, e que deu testemunho à volta dela, e que convidou o apóstolo André Lima para os primeiros batismos. No Brasil, há muita gente que lutam pela progressão da mensagem, como os pregadores Luiz Carlos, e Vivaldino de Lima, e também valentes servas de Deus como Renata Rodrigues, Eliana Leite, Neil de Santana, Deus Neve Rocha, e André Maria, na Argentina, com a irmã Diana Calapa, a esposa do pastor Gabriel Calapa. Em seguida, quatro igrejas acreditaram no México em 2017 com seus pastores, e lá, também, tem tido mulheres piedosas que amam Deus como Sandra Mena, e Essene Amai, Maribel de Sanabia, Eunice Mai, e Lilia Estrela, como as irmãs Sofia, e Ersuari, da Índia. Todas essas pessoas são brancas. Por um lado, o clamor da meia-noite é a vitória sobre o racismo. No momento em que eu estava para batizar domingo, ele disse-me, profeta, eu tenho uma última confissão. Eu peço perdão a Deus, e a ti, porque eu não gosto dos negros, e não consigo aceitar que um negro seja meu profeta. Por outro lado, o clamor da meia-noite é a entrada do negro africano na mente do homem branco que respeita até os animais. Nós os negros. O clamor da meia-noite abriu uma porta para nós estarmos em contato com os brancos. Para nos apercebermos que os animais também irão para o paraíso. Uma noite, uma irmã branca me ligou dizendo, profeta, ore por meu cachorro, ele não está bem. O veterinário diz que não há esperança. Mas eu tenho fé, eu acredito que Deus pode responder a tua oração. Outro dia, uma mulher me liga, e me pede para orar pela sua vaca que se recusa a comer. Eu perguntei por que a vaca não quer comer. E ela respondeu-me, ela está com novos donos. E ela não está feliz. Em outra ocasião, me foi informado que um irmão que não alimentou o seu cão foi expulso da igreja. E contudo, um africano negro pode atirar uma pedrinha em um cachorro que passa. E que não o fez nada de mal. Deus permitiu que a minha mensagem alcançasse os brancos. Para que nós, negros, nos tornássemos conscientes dessas coisas, porque os animais também irão para o céu. E também na América Latina. Encontrei a fé profética como em África. Corações humildes preparados antes da fundação do mundo. Corações cujo propósito na terra é a salvação. Várias pessoas, todas brancas, contribuem financeiramente para a progressão do clamor da meia-noite na América Latina. Alguns fizeram empréstimos bancários. Venderam suas propriedades. Ou deram todos os seus chalários para que cada latino-americano ouvisse o clamor da meia-noite. Como Alan Kinga Lomba, Richard Vondza, Serafine Acossiua, e Solanio Comé, em África. Pessoas que sabem que é somente através de um profeta mensageiro vivo que Deus salva. Eu as encontrei na América Latina. E como os apóstolos Amã Martim, Hugo Zé, Bidju, Iao Justin, Sostene Sono, Idris Francial, Daniel Ndong, Joel Cachala, Pedro Aleixo, Xavier Mutanda, e Uxha Belga, em África. Levantaram-se valentes pregadores na América Latina. Da Colômbia, surgiram pregadores como Franco Reins. Do Equador. Surgiram pregadores como Oger Ponce. Do México, surgiram pregadores como o pastor Jesus Vidal, e especialmente, o apóstolo César Esparza. Antigo tradutor da mensagem de William Branham em espanhol. Um homem humilde. Uma estrela de Deus. Ele encarregou-se com a tradução do clamor da meia-noite em espanhol. Esses são estrelas. Profetas cuja boca eu coloquei as minhas palavras como a mamãe Martim, e o Guzé, e muitos em África. Foi ele, César Esparza, quem fez os primeiros batismos em Arizona, Cuba, e Costa Rica. Onde levantou-se o pastor dele, o Mazis. Tudo isso, enquanto o mundo inteiro sob influência de Satanás, está se movendo lentamente para o inferno. Os habitantes da terra escolheram o inferno. Um homem deita-se, e pensa em seu trabalho, suas economias, o bem-estar de seus filhos, e seu futuro na terra. Mas para a salvação, ele já escolheu o caminho de uma religião que ele considera ser o caminho da salvação, e que alivia a sua consciência. Ele tem uma comunhão pessoal com um demônio, que ele acredita ser Deus, e ele é sincero. Ele faz o que é certo. Ele não faz mal a ninguém. Para ele, Deus é um misericordioso, amoroso, que o salvará segundo o que está escrito no livro sagrado da sua religião. Cada um tem a sua concepção de salvação. Sem nunca se questionar se um cristão que segue bem a Bíblia, irá ao mesmo paraíso que um muçulmano que segue bem o Alcorão, ou um judeu que segue bem a Torá. Eles acreditam que conhecem Deus. Contudo, o fato de ser um membro do Islão, cristianismo, hinduísmo, budismo e judaísmo, é um pecado que leva ao inferno. E todos vocês com seus irmãs, rabinos, pastores, e profetas de igrejas, pouco importa o quanto vocês estejam cheios do Espírito Santo e amor, pouco importa o quão piedosos e sinceros vocês sejam, pouco importa o quanto vocês saibam da palavra de Deus, pouco importa quão grandes sejam as suas revelações, saibam que vocês todos irão para o inferno com isso. Tornem-se numerosos, sintam a unção todos os dias, tenham sonhos e visões, dancem em espírito, façam o que quiserem, mas todos vocês irão para o inferno. Vocês só podem conhecer Deus como profeta mensageiro vivo caminhando na terra. Não podemos conhecer Deus por jejuns, e orações, e por nossa devoção em uma religião. Tu não podes conhecer Deus por um livro sagrado, ou um rabino, um pastor, ou um imã, mas pelo profeta mensageiro vivo do teu tempo. Juízes capítulo 2, versículo 8 a 10, diz, Josué, o filho de Num, o servo de Jeová, morreu com 110 anos de idade, e toda essa geração passou, e levantou-se após ela outra geração, que não conhecia Jeová. Aquela geração não conhecia Jeová quando ela tinha os rolos de Moisés, e poderosos sacerdotes cheios do Espírito Santo as ensinavam. E isso, os cristãos deviam conhecer isso, e buscar Deus segundo Oséias 12, 14, que diz, por um profeta, Jeová tirou Israel fora do Egito, e por um profeta, Israel foi guardado, se é um rei que vem depois de um rei, e um presidente depois de um presidente, se é um imã que vem depois de um imã, se é um pastor que vem depois de um pastor, e um rabino depois de um rabino, então, é um profeta com uma mensagem que sempre virá após a morte de um profeta mensageiro. Deus nunca enviou um rabino, um pastor, ou um imã na terra. A terra tem milhares de anos, e centenas de gerações e civilizações se sucederam na terra. Houve homens muito poderosos na terra. O Criador deu a todos um tempo de vida na terra. E todos esses estão mortos. E estão aguardando pela ressurreição dos mortos, para irem prestar contas a Deus de que fizeram com as suas vidas na terra. E hoje, vocês e eu, é a nossa vez. Nascemos sozinhos, e um após o outro. A nossa parte terminará nesta mesma velha terra. Nossos pais, companheiros, e todos os que nos rodeiam, nos acompanharão, e nos deixarão na beira da sepultura. E o que vem depois estará entre o Deus do julgamento. E nós, os dias, os meses, e os anos, vem em mim e vão-se. E caminhemos em direção a esse grande juiz diante de quem iremos prestar contas dos nossos dias sobre a terra. Antes do nosso nascimento, Satanás já havia planejado o engranzamento que nos levaria ao inferno. E quando nascemos, foi parece no caminhão do inferno conduzido por Satanás. Era como os bebês dos escravos nos navios negreiros em direção aos Estados Unidos. E no dia em que chegamos a outra margem, é o dia da nossa morte. Há o compartimento do Islão, o compartimento do cristianismo, o compartimento do hinduísmo, o compartimento do budismo com uma parte da humanidade acorrentada nos conceitos satânicos de karmas, o compartimento do judaísmo, e o compartimento dos ateus. E todos esses compartimentos estão sob o controle de Satanás, como prisões. E líderes religiosos são os carcereiros, as estações, os climas, as temperaturas, tudo está sob o domínio total de Satanás. Nossos pensamentos e raciocínios durante o dia, nossos sonhos e sonhos durante a noite, e toda a atmosfera que vocês veem, estão sob o domínio total de Satanás. Aqui, panteísmo, realismo, liberalismo, e positivismo, são pregados como sendo a palavra de Deus em igrejas, templos, mesquitas, e sinagogas, e as pessoas gritam, amém. Ali, liberalismo, comunismo, e socialismo, misturados com versículos da Torá, da Bíblia e do Alcorão, são pregados, e as pessoas gritam, amém. Os xamãs, e os médiuns, são chamados de profetas, e as magias do Egito, são chamadas de milagres de Deus. Eu fiquei lá uma manhã, e observei todos aqueles congestionamentos e preças de homens indo para escola, trabalho, e negócio. Eu olhei para todas essas religiões piedosas na terra, e eu disse, qual é o lugar de Deus em tudo isso? Nada. Por milhares de anos, os homens cansam-se sem repouso, e cada um deles morrerá sem Deus, aguardando o julgamento final. E como o doente que vai ao médico para o seu corpo, eu tenho visto homens e mulheres buscarem Deus pela sua saúde, riqueza, e grandeza na terra, em vez de salvação, nos hospitais. Homens e mulheres lutam contra a morte, com toda a sua força, e, no entanto, quando saem do hospital, não é para buscarem a salvação, mas para continuarem com a mesma vida, ou para serem ateus, ou membros de sua própria religião, para irem para o inferno. Três meses depois do meu nascimento, a minha mãe me fez sentar. Aos sete meses, fui colocado em posição para me mover de quatro. Aos nove meses, eu estava de pé para poder andar. Mas tudo isso, não era para eu andar rapidamente em busca de Deus para a salvação após a minha morte. E aos sete anos, foram me matricular na escola, mas não era para que eu possa saber ler, para sondar a Torá, a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita, e outros livros sagrados, para encontrar a salvação após a minha morte. Eles nunca me disseram para buscar Deus, mas era a sua religião que eu tinha que aceitar. Mas o que seria se eu nascesse em uma outra religião? Na escola, todos os professores me ensinaram como ter os diplomas para ganhar a vida na terra, mas nunca o que eu tenho que fazer para ser salvo. Eu nem sequer acreditava que havia Deus em algum lugar, até que o 24 de abril de 1993, a visão veio. Mas também, desde a minha infância, eu nunca tinha bebido vinho ou álcool. Eu nunca tinha tocado em uma mulher nem fumar cigarro. Tudo que eu penso ser mal, eu não o faço. Como um dia, Moisés, um bebê judeu teve que ir tirar a tocha dos profetas na casa do faraó. O lugar onde José havia deixado 400 anos atrás. Eu também, em 1993, depois da visão, eu fui tirar a mesma tocha dos profetas lá onde William Brown não havia deixado. É assim que o Evangelho das Nações saiu de Israel por um judeu de nome Paulo. Porque ele deve tirar o fogo do altar que está em Jerusalém. Mas porque depois dos Estados Unidos, Deus não deu essa tocha à América Latina antes da África. Isso foi um mistério para mim desde 1993. A América Latina é um continente inteiro com suas ilhas. E William Brown não pregou para a América Latina. Esta tocha da revelação foi passada para pessoas como Policarpo, Irineu, até William Brown, e depois para mim. E quando eu saí da visão, eu fiquei a saber que toda a humanidade estava no navio de Satanás desde a fundação do mundo. De modo que dentro dela, o homem é como um doente mental nas mãos de Satanás. E servir Deus como os profetas. E atrair toda a raiva de Satanás. E deste 2016, eu sou um cordeiro amarrado. Eu sou como Kunta Quinta com seu pé cortado. Eu sou um prisioneiro em suspensão. Eu estou proibido de pregar o Evangelho. E de viajar para fora da minha aldeia. Caso contrário, eu retornarei para a prisão. E em 24 de abril de 1993, todo o reino dos céus desceu sobre a terra. E eu fui levado em uma constelação na visão. E o cordeiro falou-me como um homem fala com um homem. E quando eu avançava, as grandes árvores da terra inclinaram-se até a sua folhagem tocassem o chão. E, na visão, os homens de todas as raças e de todas as nações da terra, vieram até mim, e disseram-me, nós não vimos o anjo e o cordeiro, e não ouvimos as palavras que o cordeiro pronunciou. Mas nós acreditamos nisso inteiramente. Nesse 24 de abril de 1993, na visão, aquele anjo com a espada era Deus ele mesmo. Aquele anjo cuja aparência eu não pude ver. Era Deus ele mesmo. Eu vi Deus face a face. E a minha vida foi transformada para que eu seja a salvação da humanidade hoje. E santos anjos me apareceram como nuvens, carregando a comissão para pronunciar julgamentos sobre os habitantes da terra. E me foi dito que um tempo viria, em que homens de todas as nações, e raças, e línguas da terra, viriam a mim para terem a vida eterna. Deus sendo Deus de todos os habitantes da terra. Quando um profeta vem à terra, todos os filhos de Deus virão a ele de todas as raças e línguas, e nações da terra, antes de sua morte para a salvação deles. Como eu, um homem nascido sob um sinal celestial com canções de anjos e aparições sobrenaturais, relatadas num jornal. Falo. E homens que nunca tiveram uma visão de Deus em suas vidas discutem comigo. Satanás tem agido tanto na natureza humana, que os homens preferem as palavras de homem a quem eles ouvem, em seus templos, igrejas, mesquitas, e sinagogas, do que o que eu, o profeta deles, eu digo-lhes da parte de Deus, em virtude da visão de 24 de abril de 1993 para sua salvação. Os filhos dos homens olham para minha barba, e dizem, ó, ele agora se tornou muçulmano. Eles olham para mim e dizem, quem é esse homem estranho que nunca vem aos nossos funerais, às nossas festas e reuniões? Eles dizem isso porque eles e seus pais nunca conheceram um profeta. E porque isso não corresponde ao que eles imaginam que um profeta é. Eu que sou um profeta, irei fazer o que uma reunião de pagãos? No tempo de Moisés no deserto, Deus fez descer do céu, o maná, um alimento de anjos. E os judeus consideraram isso como um alimento miserável. E eles queriam os pepinos, os melões, e os alho porro do Egito. É assim que eu, Cacu Filipe, eu falo. E vocês preferem os venenos de suas religiões que vos conduzirão ao inferno. Isso está fixado em todos os seres humanos, mas quando Deus criou o homem, não foi assim. Notem que um árabe ou judeu preferirá um alimento que foi consumido desde os seus antepassados até ele. Em relação ao alimento descido do céu. Um chinês ou um indiano, ou um africano, preferirá um alimento que foi consumido desde os seus ancestrais até ele. Em relação a um alimento árabe ou um alimento descido do céu. É todo o seu corpo, seu pensamento, sua alma e seu espírito que desejam isso. Isso se encontra em seu corpo e em seu sangue, e em tudo que ele come. E, no entanto, isso é para levá-lo ao inferno. E o que eu, o profeta Cacu Filipe, digo, seu corpo, seu pensamento, sua alma e seu espírito, rejeitam isso. Quando ele escuta ou lê o profeta Cacu Filipe, ele tem alergias, e, portanto, é o remédio que vai salvá-lo. Satanás recondicionou toda a humanidade. Satanás moldou o mundo de tal maneira, que existe tal palavra em alemão que um francês não tem a capacidade de pronunciar. Há uma palavra de uma língua africana que o outro africano não tem a capacidade de pronunciar. Tal palavra chinesa que um árabe não tem a capacidade de pronunciar. No entanto, um só Deus nos criou. E Satanás mudou a mentalidade dos homens. De modo que mal seja chamado de bem. E o bem seja chamado de mal. Um muçulmano pedoso com seu cigarro quererá que eu concorde com o mal. O mé que um tempo chegará em que o sou nascerá todas as manhas no oeste e descerá no entardecer no leste. Surat Chawano. Um hinduísmo pedoso acreditará que eu sou o grande sadhu que veio para conduzir toda a humanidade para a energia universal de Bramão. Para um cristão, a minha mensagem e tudo o que eu faço, deve ser bíblico. Um ateu vai querer que eu diga que Deus não existe. Talvez não sabias que o Islão, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, e o judaísmo, são religiões satânicas. Mas depois de me escutar, se tu continuares ir à tua igreja, templo, mesquita ou sinagoga, saibas que escolheste ir para o inferno. No final dos tempos, todos nós seremos ressuscitados. Cada filho de Deus chegará ao último julgamento. No lote do profeta mensageiro que Deus enviou em seu tempo quando ele estava vivo na terra. Se tu deves ser salvo, então durante a tua vida, Deus enviará um profeta mensageiro à terra para que tu possas crer neste profeta antes da tua morte. Isso é o que contará para ti no julgamento. Maomé nunca foi o profeta dos muçulmanos que estão vivos hoje. Como Jesus de Nazaré nunca foi o profeta dos cristãos que estão vivos hoje. Todos os seus líderes religiosos são mentirosos, e os mentirosos irão para o inferno. Nesses últimos 17 anos, eu falei cerca de 140 vezes, em virtude do mandato, e da comissão do anjo, e as palavras que o Cordeiro me disse em 24 de abril de 1993. E por todo o mundo, os humildes de coração, preocupados com a salvação, leram, e escutaram-me, mas os racistas e os orgulhosos, me rejeitaram para confiarem em suas religiões, broxuras, e livros sagrados. No entanto, acredita-se em um profeta quando este profeta está vivo na terra. Adão foi o profeta do seu tempo. Enoque foi o profeta do seu tempo. Moisés foi o profeta de Arão e Miriam. Jeremias foi o profeta de Marcos. Baruque, filho de Nerias. João Batista foi o profeta de Apolo. O Senhor Jesus Cristo foi o profeta de Pedro e Maria Madalena. O Senhor Jesus teve 12 apóstolos e 70 discípulos. Todos eles eram judeus, andando e conversando com ele. Qualquer um que se diz ser discípulo de Jesus Cristo hoje, é um mentiroso. E depois do Senhor Jesus Cristo, Paulo foi o profeta de Tito e Timóteo. Joel Ecliffe foi o profeta de Nicolás Ereford. João Luz foi o profeta de Jerônimo e de Praga. Lutero foi o profeta de Melanston. João Luzley foi o profeta de Jorjo e Tefielde. William Bran não foi o profeta de Perrigren e Atiurait. E hoje, eu sou seu profeta. Mesmo que vocês não acreditem em mim. O profeta vivo é o teste para a vida eterna para aqueles com quem ele viveu. Quando um profeta está morto, sua mensagem se torna caducada, e sem valor para a salvação. Mas uma fonte de riquezas e glória para alguns filhos do diabo que colonizam os seus irmãos. E os conduzem para o inferno. Se alguém te fala sobre Deus. E que depois de tudo isso é para levar-te a uma religião. Ou a um livro antigo chamado Torá. Bíblia. Ou ao Corão. Então, esse homem é Satanás. Se alguém te fala sobre Deus. Dizendo que deve haver uma vida após a morte. Ou que deve haver uma inteligência por trás da criação. E que depois de tudo isso. É para te tornar um membro do Islão. Do Cristianismo. Do Budismo. Do Hinduísmo. Ou do Judaísmo. Saiba que esse homem é Satanás. Se te apercebeste de que deve haver uma vida após a morte. E que depois disso tu juntas-te a uma religião. Então tu és um demônio destinado para o inferno. Deus é o criador de todo homem. E ele colocou faculdades em cada homem para salvá-lo. E não para torná-lo um membro de uma religião. Mesmo se tu tenhas nascido na floresta. A pobreza e a miséria. Não impedirão que encontres a salvação antes da tua morte. Se tu nasceste em um palácio real. O luxo e a riqueza. Não vão impedi-lo de encontrar Deus antes de sua morte. Os sofrimentos da vida e a religião de sua família biológica. Não o impedirão de encontrar Deus antes de sua morte. Se tu estás destinado à vida eterna. Um dia ouvirás as palavras do teu criador pelo profeta que lhe irá enviar-te. E a oposição e rejeição. E perseguição da tua família. Não vão vencerte. Tu ficarás consciente e mudarás a tua vida. Tu vais percorrer quilômetros como os magos para a tua salvação. Mesmo se tu nasceste em uma terra muito distante. No meio de uma família muçulmana. Cristã. Budista. Hindu. Ou judaica. Tu não morrerás nessas religiões satânicas. Mas buscarás Deus em todos os lugares e em todos os dias da tua vida. E tu encontrarás através do profeta vivo do teu tempo antes da tua morte. Eu, Cacu Felipe. Eu não morri na cruz por vocês. Mas eu sou o embaixador. E o mediador entre Deus e vocês hoje. Eu sou o porta-voz de Deus hoje. Eu tenho as chaves do céu. E enquanto eu estiver vivo na terra. Ninguém pode ser salvo exceto por mim. Um embaixador não é um espírito ou um cadáver. Mas uma pessoa viva. Minhas palavras são as únicas palavras vivas de Deus para a tua salvação hoje. Os profetas são deuses em carne humana. É por isso que as suas palavras são a palavra de Deus. E tu deves encontrar o profeta vivo do teu tempo antes da tua morte. E é ele quem te fará conhecer Deus. Vocês dizem que eu não sou a voz de Mateus 25.6. Mas por qual virtude e por qual mandato vocês dizem isso? Se a Bíblia dissesse que o reino dos céus seria semelhante a 120 príncipes sentados em uma sala de exame de admissão da última classe do ensino secundário. Para a entrada para o paraíso. E que um deles mal consegue escrever o seu nome. Enquanto os outros são devidamente qualificados. E que eu venho lhes dizer que esse pobre príncipe sem instrução. Sou eu. Vocês diriam que é uma mentira. E, portanto, é a verdade. Esse é o mistério da terceira visão de 1993. Como irmãs, pastores, sadhus e rabinos. Que estão divididos na terra com religiões e livros santos diferentes. Irão para o mesmo paraíso. E vocês não se questionam sobre isso. Como seus irmãs, pastores, sadhus e rabinos. Irão ao mesmo paraíso com vocês. Enquanto aqui na terra vocês estão divididos. Rejeitam-me e vivam na bondade e na santidade. Estejam cheios dos seus espíritos santos. Tenham um relacionamento pessoal com seus deuses. Mas vocês se juntarão a Bob Marley e Mikael Jackson no inferno. Como os mágicos do faraó. Todas as doenças que eu curei pela oração. Vocês também as curaram. E vocês se gabam de fazerem grandes milagres. Mas vocês todos irão para o inferno com aqueles que os seguem. Acreditem em seus livros sagrados. Os coloquem em prática de uma ponta a outra. Meditem. E orem dia e noite. Mas saibam que vocês se juntarão a Beligran e Tom Mirsboni no inferno. Vocês me dizem. Porque é só você que é enviado de Deus enquanto o mundo existe antes de você. Mas quando eu lhes pergunto qual é outro profeta que existe na terra hoje além de mim. Vocês não respondem. Vocês irão todos para o inferno. No mesmo compartimento que os homossexuais e as lésbicas. Como no tempo da Noé. Quando seus pais, os irmãs, rabinos e pastores piedosos cheios do Espírito Santo. Rolavam nas mesmas sarjetas que as prostitutas de Hollywood. E se eu explicasse a um hindu que o Criador me enviou para salvá-lo. Esse hindu não terá capacidade de me compreender. Porque ele está acorrentado nos conceitos satânicos de karmas e de reencarnações. Ele vai querer que eu diga a ele. Que eu sou um grande sadhu. Ou a reencarnação de Krishna. Que veio para conduzir toda a humanidade para a completa revelação do hinduísmo. O budista acreditará que eu sou a reencarnação final de Buda. Que veio de Shiva. Para conduzir toda a humanidade para a dimensão suprema do Nirvana. O muçulmano me perguntará se eu sou o grande Madi. A grande estrela. Que levará toda a humanidade ao Islão. De modo que a lua crescente se torne a lua cheia. O mesmo para os cristãos e os judeus. Mas tu, o muçulmano. Com teu comportamento hostil para comigo. Sem tentar me entender. Como te tornarias um muçulmano se nascesses na Índia. Em uma família hindu. Ou a um pai pastor. E tu, o cristão. Como te tornarias um cristão se nascesses na Arábia Saudita. A um pai e irmã. Deus não favoreceu o muçulmano em relação ao hindu. Ou o budista em relação ao cristão. Ou o judeu em relação ao ateu. Deus que é justo não favoreceu um em relação ao outro. Como milhões de sementes de homem. Deus colocou todos nós em uma mulher. Que é a terra. E nós devemos migrar para um único óvulo. Que é o profeta vivo do nosso tempo. E nossas famílias e nossas religiões. E nossos livros sagrados. E as dificuldades da vida. São apenas obstáculos para nossa salvação. Se não houver profeta mensageiro vivo. Todos nós morreremos. Esse cordeiro que desceu a mim em 24 de abril de 1993 com o anjo. E que falou comigo. É o mesmo cordeiro no livro de Apocalipse. Antes da fundação do mundo. Na mente de Deus. Eles desceram até a mim. E eu exercitei este ministério de Mateus 25.6. E os escolhidos acreditaram em mim. E como Abel. Deus me aprovou como eu o vi na primeira visão de 1993. Quando Abel ofereceu a sua oferta. Ele sabia que Deus iria aceitá-la. Abel já tinha visto isso numa visão. Deus lhe havia mostrado em visão. Que eram as gorduras do primogênito do seu rebanho que ele tinha que queimar em um altar. Não foi o fruto da sua imaginação. O muito religioso Caim não sabia se Deus aceitaria a sua oferta ou não. Mas Abel, por uma visão, sabia disso. E esta é a revelação do mistério da terceira visão que eu tive em 1993. Toda a preocupação de Abel, era saber se a visão da oferta das gorduras que ele tinha provinha de Deus. E toda a minha preocupação. É saber se as três principais visões que eu tive em 1993 venham de Deus. Eu que falo para vocês, das quatro classes que eu fiz após a escola primária. Eu repeti duas. E eu fui expulso. E eu empurrei o carrinho de mão nos lugares de construção. Servindo cimento para pedreiros. E na terceira visão de 1993, eis que, eu estava sentado em uma sala de exame da última classe do ensino secundário. E o examinador estava distribuindo as provas. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho um bom nível escolar. E o que eu vou escrever? Agora, vocês pensam que mesmo que eu seja letrado, eu irei reprovar neste exame da última classe do ensino secundário? Não, nunca. E vocês sabem quem são aqueles que se sentaram comigo na sala de exame da última classe do ensino secundário na visão? Eu tive a revelação esta manhã. Que eles são todos os seus atuais líderes do Islão. Do cristianismo, do hinduísmo, do budismo, e do judaísmo. E de todos nós. Apenas um terá sucesso neste exame da última classe do ensino secundário. E entrará ao paraíso com aqueles que o seguem. E é ele a quem o próprio Deus ele mesmo terá revelado a sua vontade como Abel. E sou eu? Eu que falo para vocês. E que aquele que pode entender, que entenda, e acerte isso para sua salvação. Você acabou de ouvir, Cacu capítulo 137, Deus visitando a América Latina. A mensagem do profeta Cacu Felipe, está em mais de 100 pregações, na versão escrita, e áudio, e mais de 20 entrevistas, em vídeo. Vocês podem obtê-los gratuitamente no site, www.filipecacu.org, ou na versão para telefones. Cacu capítulo 137, Deus visitando a América Latina. Cacu capítulo 137, Deus visitando a América Latina.